Olá meus amigos, minhas amigas, está começando mais um resumão da semana, as notícias da semana número 62 aqui do nosso canal do YouTube. Todo domingão a gente traz as informações do que foi novidade durante a semana para vocês e vamos começar falando sobre a idade mínima da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer para vocês mais outras informações que estavam aqui durante a semana. Assista até o final que eu vou te dar uma palhinha, te dar um spoiler de todos esses vídeos que já estão aqui no nosso canal e você já pode assistir, porque olha só também o que tem. Aposentadoria, aprenda como fazer o cálculo. Esse foi um dos vídeos que mais bombaram durante a semana porque ele veio seguido deste aqui, olha, como calcular a aposentadoria. Nós falamos sobre todas as espécies de aposentadoria e como você vai calcular. Aí muita gente perguntou sobre a aposentadoria especial por pontos e a gente fez o que? Um vídeo sobre aposentadoria especial por pontos. Aí depois que nós fizemos um vídeo sobre aposentadoria especial por pontos, muita gente não achou o ícone para poder pedir aposentadoria. Então nós falamos como pedir aposentadoria especial. Como você vê, esses vídeos estão completos aqui no nosso canal, todos para você já assistir. Se você curte esse tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal para você seguir tudo que a gente coloca. Para quem não me conhece, eu sou Hilário Bock, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. Então nós vamos falar sobre o resumão da semana. Ah, e tem um detalhe, em todos os vídeos a gente responde uma pergunta de quem está louco para aposentar. Então, olha, se você quiser ver a sua pergunta respondida aqui, em algum dos nossos vídeos, é só você mandar a sua pergunta aqui nos comentários. E se quiser falar diretamente comigo, com a minha equipe, na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Então começa agora as nossas notícias da semana número 62. Eu vou te convidar já para assistir a live que já está gravada, está aqui no nosso canal, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha, do que seria a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a idade mínima da aposentadoria especial. Tá ok? Aí, logo em seguida, nós colocamos um vídeo para você saber como fazer o cálculo da aposentadoria. E olha só o que a gente falou. Aprenda como fazer o cálculo da aposentadoria, fazer uma simulação de aposentadoria. E coloquei essa tabela aqui, nessa tabela. A gente falou no vídeo, que você já pode assistir, como eu disse, ele já está aqui no nosso canal, sobre como é, qual é o percentual da sua aposentadoria. Você que tem 15 anos, 20, 25, 30, 35, 40, 45, tem uma tabela especial nesse vídeo, que você encontra ele nessa figurinha aqui. Você procura ele no nosso canal, o vídeo já está disponível para você. E você, então, fica sabendo como seria a sua aposentadoria, levando em consideração o tempo que você tem. Logo em seguida, nós falamos de novo sobre a aposentadoria, mas agora como calcular a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nós falamos aqui das regras de direito adquirido, da nova regra de idade progressiva e pontos, 50% de pedágio, 100% de pedágio. Gostou desse vídeo? Como eu te disse, ele está à disposição aqui no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar sua pergunta aqui, tá? Além da gente responder, ela pode ser uma das perguntas que a gente responde aqui no momento do louco para aposentar. É só mandar sua pergunta aqui nos comentários que a gente responde para você. E como eu disse no começo, na apresentação, muita gente queria saber sobre a aposentadoria especial por pontos. O que nós fizemos? Um vídeo falando sobre a aposentadoria especial por pontos. Aí nós mostramos aqui as três regras de aposentadoria. A regra antiga, a nova regra e a nova regra com idade mínima, que começou a valer depois da reforma da Previdência. Aí nós aproveitamos o ensejo e falamos também sobre a conversão da aposentadoria e apresentamos uma calculadora de aposentadoria. Essa calculadora, gente, ela está no nosso site, no www.bocadvogados.com.br. É muito fácil você fazer o cálculo para saber quando você vai se aposentar. Você entra na nossa calculadora, que está no nosso site, vou repetir para vocês, o www.bocadvogados.com.br. Lá você vai poder digitar todos os períodos que você trabalhou, os períodos que você contribuiu. Ou se você quiser, você pode migrar, pode importar o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Aí o cálculo sai pronto na hora para você. Aí você pode pedir o seu direito sozinho ou você, se tiver dúvida, consulte um advogado, contrate um advogado especialista em Previdência e que seja da sua confiança. Bom, aí você vai perceber que existem várias formas de aposentadoria. E aí você vai falar assim, E agora, Hilário, como é que eu faço para pedir aposentadoria? Aí a gente já veio com esse vídeo para você, como pedir aposentadoria especial. A gente faz ali um passo a passo de como você vai pedir a sua aposentadoria especial. Inclusive, a gente mostra que tem alguns tipos de aposentadoria que não tem ícone disponível na Previdência. E aposentadoria especial é uma telas. Então, você tem que fazer o login primeiro, depois clicar lá em Novo Pedido, depois na opção Aposentadorias, ICTC e Pecúlio. Aí você vai encontrar na lista Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Aí a partir daqui, basta preencher os dados e seguir as instruções da tela. Em síntese, este é uma situação de como você percebe, como você pode pedir qualquer tipo de aposentadoria, aposentadoria, seguindo esse passo a passo e os ícones que estão à disposição de vocês no site da Previdência Social. Para quem quer ter mais informação, eu quero apresentar para vocês o nosso blog. Está no nosso site, tá? Aprenda como fazer o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Olha, aí tem só o blog, vocês acessam lá. E aqui está aquela calculadora que eu te falei que você pode utilizar e fazer o seu planejamento previdenciário, saber quando você vai se aposentar. Está bem fácil para você seguir todas essas informações e saber quando você vai se aposentar. Enfim, gente, estes foram todos os assuntos que estão no resumão da semana número 62. Notícias, novidades de como pedir aposentadoria, tudo o que aconteceu, tudo o que foi novidade no nosso canal do YouTube durante esta semana. Aliás, eu quero aproveitar agora, que é domingão, que você está vendo esse vídeo. Se você está vendo ele depois, todo domingo tem o resumão da semana. E tudo o que acontece, tudo o que tem de novidade, aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso livro Louco para Aposentar. É um livro atualizável, onde a gente atualiza toda semana e você então tem um conteúdo atualizado. Inclusive, para as pessoas que querem saber mais, não querem ter um advogado, querem ter informações para consultar um advogado, o livro que está disponível para qualquer um, e o livro é grátis. E é legal nesse livro porque tem os links para esses vídeos que a gente faz. Então, além de assistir, ou melhor, além de ler o livro, você pode assistir os vídeos cujos links estão no livro, já que é um e-book, já tem todos os links para você. Então, se você quer ter essas informações todas, é só você baixar o seu livro gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você pode usar aqui os comentários, ou então, se quiser mandar um WhatsApp para a gente. Aqui na descrição também tem o meu WhatsApp e eu e minha equipe estamos aqui à sua disposição. Então, gente, todo domingão, acostume. Se inscreva aqui no nosso canal porque tem o nosso resumão da semana. As notícias do que foi novidade no site da Previdência, o que foi novidade no mundo jurídico, que foi novidade no Brasil e no mundo sobre aposentadoria, a gente acompanha aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, se inscrevam e façam parte da nossa comunidade, a comunidade de quem está louco para aposentar. Como de costume, estou colocando outros dois vídeos para você assistir e lembrar que todos esses vídeos que você viu aqui hoje já estão no nosso canal, tá? Agora que você está terminando de ver este, continue aqui, procure o vídeo que mais te agradou e assiste.